O show vai começar E... É aqui que eu vou curtir É aqui que eu vou assistir Com narração profissional Pode crer Depois tem os melhores momentos Com certeza E a análise do jogo final Aonde isso gente? Aonde? No SBC no SBC No SBC No SBC no SBC Aqui hein, ligadinho com a gente No SBC no SBC Vai passando ali a bola aqui Colo, travessão, vai Tobias! Gol! Assinale Cravé do Corinthians Tobias É o nome da fera Deu uma batida no ar Quebrou lá na frente Filipe! E golaço! Gol! Assinale Cravé do Corinthians Filipe 3 a 2 Tem jogo aí da Bessa Fez o corte pelo lado Bateu, ficou no PP Já ganha ali a Maia Vem trazendo Vem de novo ali o Criciúma Virando aqui do lado do Dudu Tentou ganhar de novo Recuperou bem o Vanzi Vem de novo ali o Criciúma Correndo pela esquerda Explodiu Tá em jogo Vem embora a Clipe do Corinthians Jogando no meio Domina de novo Criciúma Virando a jogada pro drible Tenta passar Cortou Felipe Quebrou No travessão Pressiona a Maia Na saída de bola A bola vai saindo Da lateral Jogou lá na frente Tentou tirar ali Tirou do Dudu A bola passou Ô Lorenzo Jogou ali do lado direito Vem pra correria Tentou desviar Pressiona ali a Maia Pra roubar a bola Chegando de novo pelo meio Tentou ali a finta Vem pelo lado Tentou o Batsud Olha a batida Lorenzo Encaixa Fica com ela Pressiona Vai pra finta Vem trazendo Virou na esquerda Rodou de novo na jogada Pisando Tentando dividir Ganha na bola Fazendo ali o corte Rolou no meio Vai Tobias No detalhe Ela não entra Espaço Ali equipe do Coringas Com Felipe Recupera o Criciúma Entrando no meio do pagode Vem pela esquerda Costurou pro meio Bateu Ficou na marcação Felipe corta Vem embora a Maia Dividindo Vem dois Na marcação Na trave Já vem de novo na bola Virando aqui na esquerda Vai pro cruzamento Tentou Vai tentar tirar a Maia Bateu lateral na área De cabeça Vanzi Tentou Virou Bateu Passou Quase o Lucas Chega Vem correndo Bateu Bola na área Chegou de novo pro desvio Vai dali a Maia Bateu Ficou na zaga Vem Lucas Lateral Tentou em média 40 segundos Bola na área Tirou de novo Voltou Felipe Bateu Escanteio E vamos pro nosso Show do intervalo E você que tá aí Não sai E veja quem faz O nosso canal Crescer cada vez mais Aproveita Se inscreve Deixa o like Isso ajuda demais E vamos pro nosso patrocinador Oficial Amor Investimentos É um escritório de assessoria Focada em clientes De alta renda Empresa É credenciada Na XP Investimentos Focando em um atendimento Excelente Para seus investidores Entre em contato Pelo site Que está na sua tela O seu patrimônio Merece a nossa expertise E agora vamos agradecer Nossos apoiadores O mais novo centro de ginástica Artísticas em Campo Grande Localizado na estrada do Mendonha Do número 976 Próximo ao workshop De frente pro clube dos aliados Aula pra crianças A partir de um ano e meio Até os adultos Vem experimentar o mundo De um novo ângulo Entre em contato pelo Instagram Arroba as ginásticas Conto pelo celular 211993122279 Temos também a Madri Pérola Que é uma corretora de seguros em geral Com o melhor atendimento E melhor preço Entre em contato 211970012 937 Ou pelo Instagram Arroba a Madri Pérola Corretora Conheço o Dom Diego Colégio Mas ouve de melhor ensino Na zona oeste do Rio E com o preço que cabe no seu bolso Ele fica próximo ao centro de Santa Cruz Entre em contato 21978 909955 Ou pelo Instagram Que está na sua tela E claro, vamos conhecer nossos parceiros A Arte Tour é a mais completa empresa Pra você organizar sua viagem De uma forma rápida E prática E com o melhor preço Então entre em contato 2199182732 Ou pelo Instagram Arroba Arte Ponto Eeeh, ponto turismo Home Estúdio Leandro Onde você pode fazer a sua gravação Com a melhor qualidade Com preço, camarada Mais informações pelo contato Vinte e um, nove, meia, cinco, quatro, segue, quatro, nove, vinte e oito Ou pelo Instagram, arroba, arroba, estúdio, leandro, pê, underline oficial Eu sou inseguro, eu sou imprudente, consultória Todos os tipos de seguro em um só lugar Entre em contato, vinte e um, nove, nove, dois, trinta e quatro, trinta e sete, oito, oito Ou pelo Instagram, arroba, prudente, consultória E temos também nossa distribuidora Oficial Atopos com Samba, onde você pode personalizar O seu produto com a melhor qualidade Tem contato, vinte e um, nove, oito, cinco, vinte e seis, quatro, um, zero, zero Pelo Instagram, arroba, prudente, consultória, banderline E temos pacotes especiais para você eternizar O lance do seu filho e um super DVD E claro, feche seu pacote com a melhor e mais completa transmissão Onde você terá seu evento no canal que mais cresce no Brasil E pra fechar, você pode nos ajudar Na nossa cobertura carnavalesca Assinando e sendo membro Folia por apenas um e noventa e nove pro mês Ou ajudando no Pix que está na sua tela E pra fechar, você pode nos ajudar